Olá, hoje eu vou dar três dicas de como você ter flor na sua casa. Porque como eu sempre falo, decoração e plantas são sempre peças essenciais na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar. Em uma decoração, é sempre importante a gente ter flores. E hoje eu vou reaproveitar alguns materiais. E eu vou ensinar você a fazer três tipos de coisas diferentes para você colocar as flores dentro da sua casa. Vamos comigo? Agora nós vamos começar pelo jardim vertical. Materiais necessários. Eu utilizei cinco ripas do mesmo tamanho e duas mais finas. Porém, maiores no comprimento. Verniz, braçadeiras, parafusos, parafusadeira ou chave de fenda. Música 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 E vocês viram como que é fácil. Gente, como eu disse, eu reaproveitei alguns pedaços de madeira que eu tinha daqui, de outros projetos que eu fiz. Mas também você pode estar utilizando o estrado de cama, o tipo de madeira que você tiver aí na sua casa. Você viu como que é fácil? E ficou muito legal. Agora, eu vou dar uma outra dica para vocês, de como a gente fazer um jardim suspenso. Música Materiais 10 ripas de madeira Verniz Furadeira Corda Ah, eu usei 3 metros e meio Parafusos Parafusadeira ou chave de fenda Música 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 E você viu como que é fácil de fazer? É muito fácil, gente. Não tem segredo nenhum. Gente, o mais legal, na verdade, dessa floreira é que você pode colocá-la em qualquer lugar da sua casa. Ela não ocupa espaço nenhum. Ela fica na parede, não vai atrapalhar nos móveis. Você pode pôr na área interna, na área externa. Só depende muito do tipo de flores que você vai colocar. Mas isso, você vai se informar com o pessoal da jardinagem, que uma floricultura aí da sua cidade. É muito fácil. E vamos lá para a terceira dica. Eu vou na cozinha. Vamos lá comigo? E minha terceira dica. Você sabia que na geladeira você também pode ter flores? Você viu como é muito fácil de fazer? Gente, é uma moleza. E você encontra esse tipo de vasinhos em qualquer lugar. Esse que eu utilizei é de plástico. Mas você também acha uns de madeira. É muito fácil de achar. Não fique aí pensando, ai, será que eu vou achar ou não? É facinho de achar. Gente, é só você colocar bastante imã, gente. Porque quando vocês viram na imagem, eu tinha colocado apenas três imãs. Quando eu vim colocar aqui, eu senti que precisava de mais. Senão ele poderia escorregar. Gente, e só um alerta. Não use aquela... É um adesivo de imã, tá? Porque ele não aguenta, tá? Ele fica bem pesado. Então é muito fácil. É só você sentir que ele está estável e colocar. Gente, também sempre procure por plantas mini, tá? Porque elas se adaptam melhor nesse tipo de vasinho. E aí, gostou? Está querendo fazer na sua casa? Então comece já. Porque é como eu sempre falo. Planta é vida. Coloque aí na sua casa um pouco mais de vida. Você gostou? Então dá um curtir aí e compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos também possam ver que essas dicas são muito legais. E também, entre no meu YouTube e se inscreva que você vai estar sempre por dentro de todos os vídeos que eu estou postando. Tá bom? E eu espero por você na próxima semana. Tá bom? E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho